E daí, se eu quiser pra rir, eu vou maturar, não vou sair pra namorar, quer que vem? Pô, eu não sei quem falou que a pontinha acabou me amoleu, não sou de ninguém E daí, em terceiro, deixou mais o tempo, passou e o mundo não falou que eu vou aqui Confesso pra que hoje tem muito tempo, só lhe falo, sabe, quando eu sofrer E daí, se você me deixou mais o tempo, passou e o mundo não falou que eu vou aqui Confesso pra que hoje tem muito tempo, só lhe falo, eu não sei quem falou que a pontinha acabou me amoleu, não sei quem falou que a pontinha acabou me amoleu, não sou de ninguém Faz einerijando acabou me amoleu, não sei quem falou que a pontinha acabou me amoleu Delegado, século, chego de investigação Sempre pelas ruas de desmarcação Assim não dá Delegado, vim procurar e saia do meu pé Por isso que tem dentro de minha mulher Assim não dá E você que quando eu saí Era que ela é possível Mas realmente ela pega o saco Desse jeito eu não vou aguentar Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem Brincar ou não Chega dessa história de bancada Delegada da paixão Delegado, século, chego de investigação Sempre pelas ruas de desmarcação Assim não dá Delegado, vim procurar e saia do meu pé Tudo que tentei fazer minha mulher Assim não dá E você que quando eu saí Era que ela é uma que vem A internet era uma vida Desse jeito não dá Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem Brincar ou não Chega dessa história de bancada Delegada da paixão